Salve galera, amanhecemos aqui em Presidente Getúlio, no Camping Uru Salve galera, amanhecemos aqui em Presidente Getúlio, no Camping Uru Estamos terminando de tomar nosso café, o Rafael está aqui descarregando as câmeras É isso aí, bom dia galera Viemos aqui para a região de Presidente Getúlio, a convite do nosso amigo Paulo Batista Ele vai levar a gente para conhecer um pouco das cachoeiras, dos esportes radicais que eles têm por aqui E a gente vai mostrar tudo isso para vocês Vamos girar? A nossa expedição pelas Serras Catarinenses tem o apoio da empresa de turismo SC 4x4 Enquanto terminávamos o nosso café da manhã, a gente aproveitou para definir o nosso roteiro com o Paulo Então a gente partiu para a nossa aventura Pelo caminho nós passamos por várias plantações de fumo Essa é uma das principais atividades agrícolas da região Então galera, agora a gente chegou aqui no Salto Graal, uma cachoeira muito bonitinha Que tem uma casinha ali do lado E eu aproveito para apresentar a vocês o Paulo, que está guiando a gente aqui, Presidente Getúlio Ele foi um dos fundadores do Gipo Club do Brasil, nossos parceiros, vocês já viram vários vídeos aqui no canal E agora está fazendo um serviço de turismo, ecoturismo aqui em Presidente Getúlio É, contei para cá em Santa Catarina, saímos de São Paulo, viemos para aqui em Santa Catarina Mas aqui é um paraíso Esse lugar aqui é muito bonito realmente Tem uma construção bem antiga ali Que foi usada para uma marcenaria Então tinha tudo movido a água Aqui em Presidente Getúlio eu tive a impressão de ver que em bastantes lugares eram movidos a roda da água Sim, sim, porque quando o pessoal veio, os europeus, né Na realidade aqui foi fundado por suíços, alemães e italianos E aí quando eles chegaram não tinha nada aqui, não tinha energia, não tinha nada Então eles tinham que se virar o que podiam na época, né As construções aqui são todas baseadas lá no estilo europeu Em Chaimel e etc, né Aí os suíços saíram daqui Foram para Wittemassum, no Paraná E foram para o Rio Grande do Sul Aí ficou a maioria alemães e italianos E muita agricultura, né Aqui a agricultura é muito forte Muito bacana, a gente já estava percebendo alguma coisa aí passando pelas estradas E essa é a cachoeira do Salto Grau, ó E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sim. Na verdade o que a gente vai mostrar mais especificamente aqui é a gruta. É a gruta da pimenta, né? Certo. E tem uma questão religiosa aqui, né? É, na realidade aqui, as cidades aqui, as pessoas são muito católicas. Então em qualquer lugar que tenha a possibilidade de colocar lá um santinho, não é que existe alguma coisa de antigamente, nada. Aqui o solo tem muita pedra e o solo abaixou e nessa hora que ele abaixa vira essas grutas. E aí E aqui na Gruta da Pimenta que a gente encerra o terceiro episódio cronológico da expedição pelas Serras Catarinenses. Se você quiser ver todos, tem o link da playlist aqui na tela e a gente se vê no próximo. Vamos girar?